é muito boa noite meus amigos do canal blog viajante 75 que é o marcos bus driver que está falando com vocês no nosso compromisso não tenho gravado o vídeo esses dias aí porque a gente estava em integração né algumas coisas que não pode na empresa a gente está com a política da empresa mas enfim então aí ó o compromisso de hoje né nossa agora o compromisso aí Itamaraty Express estarei subindo com esse Scania 6377 horário esse às 20 horas e 46 minutos no terminal da Barra Funa sentido Santa Velha do Sul estamos aqui na garagem da Água Branca aqui do bairro da Água Branca garagem da Penha aqui ó esse é o carro zero que chegou né o primeiro htb que é de São Paulo hoje nós vamos aguardar agora que saia nessa vez ali para abastecer o veículo ver que já está pronto né lavado higienizado o checklist feito isso aqui é um Scania 480 o câmbio Opticruise ele é um Marco Paulo G7 ele é um Marco Paulo G7 janelado aqui o veículo e o itinerário lá em cima aqui não dá para ver é em Santa Fe do Sul plataforma 21 embarque ali na roda viária da Barra Funda vou mostrar um pouco do veículo aqui por dentro para vocês aqui ó é um carro aqui serviço executivo é um carro no serviço ele tá no carro no caso fazendo um horário extra né tem um bebedor de água aqui no galão aí você pega o copo aqui se serve banheiro pronto o carro tudo pronto um carro de quarenta e dois lugares você com lotação completa essa visão do bicho o horário está correto o horário está correto a gente configurou ali no multiplex só o o mostrador ali de temperatura que está errado está dando noventa e nove graus é isso aquela versão da porta corrediça né você aperta aqui o botão a porta desliza e fecha já está ajustado aqui ó o banco né acho que para quem não conhece aquela alavanquinha do Comfort né do Opticruise né ó engatou desengatou ré desengatou multiplex painel de mensagens vai ver o ar condicionado painel do ar condicionado um som com os tacógrafo patrões de serviço aqui é um carro já bastante caminhado que é um carro dois mil e quatorze tá aqui ó então mais um ano de uso aí as afilições tudo em dia tá vendo a empresa ela é muito responsável com essa parte é uma coisa muito a sério e é por isso que é uma cidade de líderes do mercado hoje rodoviário um vídeo rápido e só para dar um alô para vocês até um próximo vídeo aí com mais tranquilidade já filmar de dia para pegar algumas informações bacanas aí tá bom e quero desejar a todos aí um feliz natal é um feliz natal dois mil e vinte e dois hoje esse vídeo está sendo gravado dia vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e dois tá bom galera um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe 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 e que Deus nos abençoe